Fala família, tudo bom? Tô aqui na Guimarães Motos Olha aqui, vou mostrar esse paraíso aqui Esse playground Cheio de moto bonita Cheio de moto legal, ó MT-07 Strong O Jura tá ali, ó Vendeu mais uma Downtown Downtown vendida, é Jura? Downtown vendida ou não? Aqui, acho que é de Test Ride Aí, ó Então galera Hoje é a entrega da moto Do meu querido Igor Dantas Vocês estão acompanhando a série Então ele pegou, ó A chopinha aí, meu querido Igor Dantas Fechou o negócio Naquele vídeo que vocês viram Então a gente tá na saga aí Acompanhando o Igor, ele pegou Comprou a chopinha, esse vídeo é um vídeo rápido Só pra vocês verem A emoção mesmo, acompanhar A emoção do Igor Pegando pela primeira vez Sua primeira moto É sua primeira moto, moto zero quilômetros E eu consegui convencê-lo a sair da Yamaha Eu tenho essa responsabilidade com você Porque, tá aí, ó Eu disse que se ele não gostar da moto Eu compro a moto E o Jura disse que compra pelo... Ele compra o maior valor Então a gente confia muito nessa moto Na chopinha Vamos pra cá, pra pessoal ver também Então... É... Tá garantido Tá aí Ele comprou Eu só fico com o coração na mão Porque tá chovendo, né Na realidade todo mundo aqui ficou esperando chegar Pra gente poder fazer essa matéria Porque acabei chegando um pouquinho atrasado É... Eu fico com o coração na mão Porque tá chovendo Lembrando que até o Maurício falou Vendedor Maurício Beijo, Maurício Beijo pra Lu Beijo pro Ramos Beijo pra Cintia e pro Jura Pneu novo Serinha Serinha no pneu Essa cera é um... É... Não sei se você já... Você que é estudioso Você já deve ter lido Sobre a serinha, né Exato Quando a gente tira a moto zero Quando a gente troca pneu A gente tem que tomar muito cuidado com a cera no pneu Isso aí é um grande causador de acidente Quando você sai da concessionária Então tá piso molhado Tá chovendo agora Cera no pneu Atenção redobrada O Maurício até falou agora na saída Pra você tomar cuidado Não é pra você ficar com medo Acalma o seu coração O que eu disse pro Igor é o seguinte E pra você que vai comprar moto zero É o seguinte Não tenha vergonha Não tenha vergonha Respeite você e a sua moto Então se você tá hoje 18 horas Véspera de feriado Tá todo mundo doido pra ir pra casa Tá engarrafado Eu falei pro Igor o seguinte Tá nervoso Para num posto Toma um café Dá uma segurada E vai depois Ou vai pelo cantinho Vai pela direita E vai Vai O coração vai ficar Vai ficar batendo forte De emoção e de nervosismo Mas segue a tua Segue na tua Ignore os carros atrás Ignore Tipo se buzinar Se achar que você tá muito devagar Ignore Vai E é isso Não vou filmar tá pessoal A saída do Igor Porque é um momento muito particular Saindo com a moto dele Não tem nada a ver É uma coisa muito particular Então Só queria mostrar pra vocês Que esse é mais um episódio Da saga Papo de primeira Ideia é sua E pra todos vocês que querem comprar uma moto Que estão aí São iniciantes Essa é a primeira moto do Igor Primeira experiência no motociclismo Primeira Ai velho Tô falando pra caramba Não E eu queria assim Deixar Renovar os agradecimentos Para a família Guimarães Se eu juro É uma figuraça É super acolhedor Ainda me deu todo um atendimento aqui A Cíntia também Que me acompanhou nessa parte É De fechar o negócio De todas as questões Atenciosa né Eu tenho um orgulho Esses meus parceiros Eu tenho um orgulho danado E toda a equipe também Os meninos aqui Os mecânicos Os mecânicos A galera aqui das vendas Então É a minha primeira experiência Chico falou muito bem da moto Eu já vim acompanhando os vídeos dele Ele queria pegar uma N-Max N-Max E aí ele falou Por que não a shopping e tal E aí quando ele falou sobre isso Foi como se tivesse dado um choque na Plático E aí volta aquela vontade da customização E tal Que eu vou fazendo aos poucos Depois de um ano Eu vou fazendo aos poucos A customização brava que ele quer fazer Eu faço depois de um ano É Eu vou fazer só a base Ele já começou ó Ele já tirou o bagageiro galera Já tirou o bagageiro Isso aqui ó O mata cachorro protetor de motor Foi por minha causa Foi Eu obriguei Eu disse não Você vai botar porque Caso a moto dê uma tombada Tá protegido o motor Né Porque manopla Retrovisor isso é barato Quebrou Mas a gente compra outro E é isso cara Estou feliz por você Fala mais aí Eu estou só na expectativa Nesse momento ele falou Que é um momento muito particular Também Bora ficar aqui para o pessoal Olhando a motinha também Essa inspiração E me concentrando aqui Realmente nesse momento É um grande desafio É a primeira moto Eu nunca tive essa experiência De pilotar Eu acho que é uma coisa Que a gente precisa falar também E precisa bater Na tecla Sobre a má preparação que existe Das autoescolas né Das autoescolas De fato eu não vejo que exista Uma preocupação com o motociclista Eu acho que é uma questão De políticas públicas também É algo que o governo deve cobrar Que deve incentivar Até mesmo É ter uma Como é que fala É reformulação não Como é que fala Quando você vai O pessoal vai me orientar Quando você vai reformular Isso É outro nome Mas depois eu vou lembrar É quando você vai Mostrar para as pessoas Que já tem carteira As novas regras Ou eu esqueci Mas vamos lá Eu esqueci pessoal E eu acho que Isso é que gera também Muita insegurança Para os novos motociclistas Eu acho que muitas pessoas Que vão assistir Que estão tentando Se esperar para comprar A primeira motocicleta Como eu acompanho Os seus vídeos E acompanho outros canais também Para saber sobre isso É esse o primeiro anseio De como vai ser Essa primeira experiência E além dessa primeira experiência Como vão ser os próximos passos Como é esse Tornar-se motociclista Exato A experiência de tornar-se motociclista Porque temos a paixão Exato Mas o dia a dia Que vai nos fazer mais experientes Vai nos dar essa força Para continuar Vivendo essa paixão Que certamente É uma paixão Nada melhor que o homem das letras Para falar O jornalista Para falar Da sensação Mas só que agora Você é personagem Eu que estou lhe entrevistando E assim pessoal Nada melhor do que Começar de forma suave E gradativa Né Então aqui a gente tem uma moto Ideal Para se começar Nós temos um motociclista Que é um novato mesmo Verde Completamente verde galera Por isso que ele deu a ideia O papo de primeira Que é o papo de primeira Primeira vez em tudo Pegar a primeira moto Sair pela primeira vez Então é É Já tive relatos De motociclistas Da primeira emoção Dele Eu não vou dizer Depois você vai relatar Depois quando a gente fizer O próximo vídeo É ele relatando Como é que foi chegar em casa Né Então esse é o segundo episódio Meu carinho para você A gente vai fazer agora também É Fiquem ligados que vai ter A compra dos EPIs Tá Eu estou trazendo aqui para ele Um capacete Esse aqui É meu Eu estou emprestando para o Igor Porque ele ainda não comprou o dele Que eu pedi para ele esperar Então ele vai Comprar todos os EPIs Bota Jaqueta Luva Capacete fechado Ele vai ter um capacete aberto Que eu sei que ele quer Porque ele é custonzeiro De coração Mas É Vai ser Nos próximos capítulos Tá bom Então boa sorte Muitos quilômetros de felicidade Alegria aí com sua moto Você fez a escolha certa Porque a gente tem que começar Devagar E gradativo Devagarzinho Vamos devagar E de forma gradativa Tá bom Então galera Você que quer comprar uma moto Começa devagar Aqui ó Sugestão Começa numa chopper Aí o Igor vai Iniciar sua vida motociclística Com uma moto de 150 cilindros Tá bom Então Fecho agora aqui A transmissão Ele agora vai sair E eu estou com o coração na mão Cheguei em casa e me manda mensagem Beijo pessoal Valeu Até a próxima Valeu Até amanhã Tchau 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 Tchau